Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que rola no meu Instagram toda quarta-feira, às 20h21, onde eu entro ao vivo nessa live e recebo dúvidas, perguntas de quem está afim de lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Daquelas pessoas que querem lucrar nas altas e nas quedas, querem estar sempre em alta, não querem se preocupar com perder dinheiro porque vem uma crise inesperada, vem uma queda nas ações, só que elas estão com algum obstáculo, alguma barreira ali. Então eu respondi várias dúvidas nessa última consultoria gratuita. Se você não estava lá, está tudo certo. Você pode participar na semana que vem, quarta-feira, 20h21, no meu Instagram, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Sempre rola essa live de perguntas e respostas. Você pode mandar sua dúvida, sua pergunta e eu te respondo por lá, tá bom? Mas agora vamos para a primeira pergunta de hoje. Olá, eu estudo sobre investimentos, mas na prática não sei nada o que eu faço. Poxa, ótimo. Isso aqui não é uma pergunta, mas é talvez um pedido de socorro, algo semelhante a isso. Isso é muito normal, tá? Você, eu estou aqui à distância, te diagnosticando com obesidade mental. Como assim com obesidade mental? Você está com uma doença e você talvez não está enxergando. A gente acredita muitas vezes que para a gente conseguir investir bem, a gente precisa ter acesso a milhões de informações. A gente precisa estar sabendo tudo o que acontece no mundo dos investimentos. E aí a gente fica pesquisando, 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 pegando informação daqui, de lá, de tudo que é canto. E na verdade a gente, além disso não ajudar, isso só atrapalha. A gente fica igual barata tonta. Fica para lá e para cá, não sabe o que fazer. Não sabe se o que está fazendo é coisa certa, não sabe se o que está fazendo é coisa errada. Fica lendo para tentar sair desse loop, dessa confusão. E quanto mais informação a gente acessa, mais confusão a gente coloca aqui para dentro. Então a grande verdade é que informação, foca comigo, tá? As pessoas muitas vezes dizem que informação é poder. Dados é poder, ter acesso a dados. Informação é puro lixo. Puro lixo, tá? Informação organizada e estruturada, o que na verdade é conhecimento, isso tem valor. Então antes, isso é o ideal, tá? Vinícius, você começou a investir assim, da forma que você vai falar agora, que é o mais ideal, não. Eu comecei errando e perdendo dinheiro. Estou te falando para fazer diferente do que eu fiz, para você não precisar perder muito dinheiro nesse processo. Mas antes da gente começar a investir, qual é o processo mais correto? Eu ter um método de investimento. Eu saber uma metodologia clara. Depois que eu sei uma metodologia clara, o que é uma metodologia? É um caminho. Imagina, você está investindo para quê? Você quer chegar em algum lugar. Hoje você está em algum lugar, você tem dinheiro parado, você faz sobrar todo mês, você tem um dinheiro específico que quer investir, mas você não sabe como fazer isso, certo? E aí, o que é o mais ideal? Você aprender um caminho para sair de onde você está hoje até onde você quer chegar, talvez a sua independência financeira, a sua liberdade financeira, talvez comprar uma casa do jeito que você quer, talvez viajar pelo mundo, talvez conseguir ter uma base financeira para trocar de profissão, talvez dar mais conforto para a sua família, para os seus filhos, não sei. Mas para você sair de um ponto e conseguir chegar em outro, você precisa de um caminho. O que é uma metodologia de investimento? É um caminho. Então você precisa parar de ler tudo que é coisa. Parar, porque isso só te atrapalha. E você precisa tentar encontrar um método de investimentos que case com aquilo que você quer, case com o que você procura. Por exemplo, comigo você só vai aprender uma coisa. E quem não quiser aprender o que eu vou falar agora, você está escutando o cara errado, você está assistindo a live errada, você está assistindo o vídeo errado, pode parar de me seguir. O que eu vou te ajudar a fazer? A você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Independente se o país está em momento de crescimento ou de crise. Isso que eu vou te ensinar, isso que eu vou te ajudar a fazer. Se você quer qualquer outra coisa que não seja lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eu não sou o cara para te ajudar. Você tem que ir lá, deixar de me seguir, desinscrever do canal, porque eu te ensino isso, como está sempre em alta. Se você quer aprender uma metodologia clara, passo a passo para isso, você está no lugar certo. Só que não adianta nada você ficar me escutando, escutando várias outras pessoas, porque cada um investe com base em um método diferente que te leva até algum lugar. Se para você é importante lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, se você quer fazer isso, independente do cenário de crise, aí o que eu te recomendo? Feche os ouvidos e foca aqui. Se você quer qualquer outra coisa, para de me seguir, para de me acompanhar e segue outra pessoa que vai te levar onde você quer. clareza só vem com redução, com foco, não com quantidade. Quando a gente não tem clareza, a gente compensa no excesso. Então, poxa, não sei o que fazer. A gente fica pesquisando em tudo que é canto. Isso paralisa, isso é obesidade mental. A gente fica só confuso, perdido, sempre nervoso, preocupado. E não consegue, fica ali, atolado, sempre no mesmo lugar. clareza vem de exclusão. Eu excluí outras possibilidades, porque agora eu sei exatamente o que eu quero. Então, você precisa definir que tipo de resultado você quer, encontrar uma metodologia que comprovadamente dê resultado e te leva para onde você quer chegar e esquecer o mundo à sua volta. Se não é normal não saber o que vai fazer. Por quê? Você está colocando lixo na cabeça. Principais critérios para avaliar fundos imobiliários de papel. Não nenhum critério, porque eu não invisto em fundos imobiliários de papel. Por quê? Tem um nível de risco muito maior frente à rentabilidade adicional que pode me dar. Eu não corro esse tipo de risco quando o risco não é acompanhado por um potencial de rentabilidade muito maior. O que na minha visão é um investimento inteligente? Um investimento onde eu tenho maior possibilidade de ganho do que risco. Quando eu comparo fundos de tijolo, que fundos imobiliários de tijolo, o que é isso? São fundos imobiliários que têm imóveis físicos, e aí eles alugam esses imóveis e eu ganho a renda do aluguel porque eu sou um dos donos daqueles imóveis. Se eu tenho cotas do fundo imobiliário, eu sou um dos donos daqueles imóveis. Isso é um fundo de tijolo, o fundo mais tradicional. O fundo de papel são investimentos ligados ao setor imobiliário. Por exemplo, o fundo imobiliário de papel, ele empresta dinheiro para empresas por meio de um CRI, por exemplo. Empresas que estão quebrando, estão falindo, e por isso dá uma rentabilidade maior. Ele empresta dinheiro para bancos por meio da LCI, um investimento chamado LCI que a gente encontra nos bancos. Ele pode investir em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. E não faz sentido, na minha cabeça, eu ganhar 1%, 2% a mais ao ano para correr um risco muito maior do que eu investir nos fundos imobiliários de tijolo. Porque o foco do investidor sempre em alta, com fundos imobiliários, cada investimento tem uma função. Mas com fundos imobiliários é geração de renda, certo? Poxa, nos fundos de papel vai ter uma renda maior. Vai, 1%, 2% maior talvez, talvez até um pouquinho mais, só que eu tenho um risco de perder 100% muito maior. Então, na minha visão, é muito mais inteligente do ponto de vista de assimetria de ganhos e perdas, do ponto de vista de potencial de ganho frente ao risco, eu pegar e investir um pouquinho mais em ações e investir só em fundos de tijolo do que eu pegar e investir em fundos de papel. Então, eu tenho uma disciplina muito clara de não investir em fundos de papel, tá? Como que eu deveria? Como que eu faria para avaliar um fundo de papel da forma certa? Um fundo de papel, ele empresta dinheiro para alguns que eu conheço, tá? Para cerca de 90 empresas por meio desses CRIs, LCIs. Então, eu teria que analisar cada uma dessas empresas para ver quais delas têm risco de quebrar, qual é o risco de falência que tem ali. Então, é um trabalho que levaria semanas. Eu, na minha visão como investidor, o investimento é para o dinheiro trabalhar por mim, não eu ficar escravo do investimento, tendo que analisar de cabo a rabo uma semana o investimento. Então, eu ignoro 100% o investimento em fundo de papel por todos esses motivos. Muito risco frente ao retorno à rentabilidade adicional. Segundo, para eu analisar, eu levaria uma semana ou pelo menos um dia, 24 horas inteiras. Terceiro ponto, eu não invisto em CRI e LCI, esses dois tipos de investimento de renda fixa, tá? Jamais. E esses são investimentos que o fundo de papel tem. Então, por esses motivos, eu não invisto em fundo de papel. Como analisar e escolher um bom fundo imobiliário para eu investir? A primeira coisa que eu preciso saber, qualquer investimento que eu for fazer, gente, isso tem que ser latente na nossa cabeça. Por que eu estou investindo nisso? Se eu for olhar dentro da estrutura da MAGAR, a MAGAR é a carteira de investimentos, a combinação de investimentos que naturalmente faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? Tem cinco investimentos lá dentro. Cada um tem um objetivo muito claro dentro da MAGAR. Ações é multiplicação, antiações é a rentabilidade nos momentos de queda, fundos imobiliários, geração de renda, títulos públicos, cada um vai ter uma função, controle, proteção contra a inflação, num outro caso, me dá liquidez, depender do outro título, então eu tenho, eu montar uma carteira de investimentos, é o mesmo processo de eu escalar um time para jogar. Por exemplo, lá no vôlei, quando eu vou escalar um time, é time, né? Vôlei acho que é time. Uma equipe, não sei. Digamos que seja um time. Lá no vôlei tem o líbero, tem a pessoa que bloqueia, tem a pessoa do saque, tem a pessoa ir embora, tem o rodízio, cada um tem uma função específica, certo? No futebol, no futebol tem, por exemplo, 11 pessoas jogando no mesmo time. Essas 11 pessoas são 11 atacantes? São 11 qualquer coisa? São 11 zagueiros? Não. Cada um tem uma função específica. Quando eu faço uma seleção de investimentos, é a mesma coisa que eu fazer uma seleção de futebol. É a mesma coisa que eu fazer uma seleção de vôlei. Cada investimento, ele tem que ter uma função. E a combinação dessa estratégia, desse time, tem que fazer gol, tem que fazer ponto, tem que ganhar o jogo. O que é ganhar o jogo? Tem rentabilidade. Então, eu preciso pensar, qual é o meu foco ao investir em fundos imobiliários? Feito isso, eu sei que para um investidor sempre em alta, para uma investidora sempre em alta, o foco ao investir em fundos imobiliários é geração de renda mensal. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles são um investimento que na prática, da forma como o investidor sempre em alta investe, a gente está comprando dezenas de imóveis, pagando 100 reais, não precisa de muito dinheiro para investir em fundos imobiliários, então a gente consegue diversificar bastante, quero investir em vários, diminuir o meu risco, porque eu estou investindo em uma maior quantidade de imóveis, localidades diferentes, com 100 reais eu já consigo começar a fazer isso, e eu ganho o aluguel, certo, desses imóveis, isento de imposto de renda, todo santo mês. Então, isso já seria bom, já seria legal, seria melhor que deixar o dinheiro queimando na poupança. Agora, isso serve só como um combustível a mais para a minha magar, para aumentar a rentabilidade da minha magar, a minha combinação de investimentos que vai me fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, naturalmente, tá? Então, como eu tenho esse foco na geração de renda, o que eu vou fazer? Como que eu faço para analisar e escolher um bom fundo imobiliário? Eu preciso ver se eu estou pagando um bom preço por aquele patrimônio daquele fundo imobiliário. Pensa no seguinte, um fundo imobiliário lá, ele tem 10 imóveis, e aqueles imóveis são avaliados, aqueles 10 em, por exemplo, 400 milhões de reais, tá? Faz algum sentido eu comprar parte daquele fundo imobiliário se na bolsa ele está sendo negociado por 500 milhões, por 700 milhões? Faz sentido eu pagar muito mais caro do que o preço dele? Não. Então, eu preciso analisar o preço para eu me certificar que eu não estou pagando um preço muito alto por aquele patrimônio, tá? Depois disso, eu tenho que ver qual é o objetivo daquele fundo? Tem alguns fundos que eles têm por objetivo desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É a construção de empreendimentos imobiliários, construção de imóveis. Aí tem alguns que têm o objetivo de desenvolvimento para ter renda depois, então ele vai construir para depois colocar alugar e depois me dar a renda, eu quero a renda logo, então esse não serve para mim. Tem alguns outros que têm por objetivo, o nome disso é mandato, tá? Tem por objetivo desenvolvimento para venda. O que é desenvolvimento para venda? Ele constrói para vender aquele imóvel, depois ele pega esse dinheiro da venda, constrói para vender e ele fica fazendo esse processo. Também não é o nosso foco. O nosso foco é geração de renda. Então vejo o objetivo do fundo imobiliário, vejo o preço para eu não pagar caro demais por um fundo imobiliário, depois eu vejo qual a rentabilidade que ele paga, né? Quanto que eu recebo de aluguel mensal se eu investir nesse fundo imobiliário? Esse rendimento, ele é duas, três vezes maior que a poupança, que os investimentos de renda fixa, opa, então está atrativo investir nisso. Agora, se ele estiver rendendo muito pouco perto da renda fixa, para que eu vou investir em renda variável? Para que eu vou investir em um investimento que oscila? Porque tanto o imóvel físico quanto o fundo imobiliário, basicamente, o preço disso fica oscilando. Às vezes, a gente acha que, poxa, imóvel, imóvel não tem queda, imóvel não varia. Na verdade, varia da mesma maneira, tá? Da mesma maneira que qualquer outro investimento de renda variável, ou seja, que tem oscilação. Só que a gente não vê, não tem lá em cima da porta do imóvel o preço agora, o preço piscando agora, aí daqui a alguns minutos de novo, aí daqui a uma semana de novo, não. O preço do imóvel é o preço da última negociação de compra e venda, tá? Então, no fundo imobiliário a gente vê esse preço piscando a todo momento e nos dá a sensação de não, o imóvel físico é mais seguro e o fundo imobiliário não é. O fundo imobiliário é o próprio imóvel físico, certo? E não faz sentido eu me expor a ter uma oscilação negativa se eu vou ter um ganho igual da poupança, igual da renda fixa. Então, eu tenho que ganhar esse rendimento do aluguel do fundo imobiliário tem que ser bem maior que a renda fixa pra valer a pena eu investir nisso. Eu tenho que olhar também como que tá a vacância desse fundo imobiliário. Pensa o seguinte, um fundo imobiliário ele tem vários imóveis, tá? Todos os imóveis estão alugados, esses imóveis eles estão vagos? Se eles estão vagos, qual a parte desses imóveis que estão vagos? Será que a parte que tá vaga é justamente aqueles imóveis de mais alto padrão, de onde vem a maior parte da renda do fundo imobiliário? Então, eu tenho que analisar o risco por meio disso, por meio da vacância, tá? Outra coisa que eu tenho que analisar, eu tenho, isso parece um monte de coisa, mas com 10 minutinhos, 5 minutinhos você analisa o fundo imobiliário tendo a clareza de todo esse processo, tá? Eu tenho que analisar quantos imóveis esse fundo tem, por quê? Imagina o seguinte, imagina que você invista em um fundo imobiliário, já aconteceu, tá? O Torre Almirante aconteceu isso, deixa eu até pegar o dado exato aqui pra eu te falar, um fundo imobiliário que tem só um imóvel, ele não tem 10, tem alguns que tem vários, tem alguns que tem um só. Esse fundo imobiliário, o Torre Almirante, ó, ele tinha um preço da cota bem maior do que os outros, bem maior do que o normal, mas normal a gente vê a cota, que é a menor parte do fundo imobiliário pra gente investir na casa dos 100 reais. O Torre Almirante, ele tinha esse preço na casa dos 2.200 reais. Só que o que aconteceu? O inquilino desse imóvel, ele disse simplesmente vou rescindir o contrato, tchau. E o que aconteceu? Toda a renda que vinha pros cotistas desse fundo ia se esvair. E o que aconteceu? O preço do fundo imobiliário saiu de 2.255 reais no dia 8 de setembro de 2017 e chegou até o preço de quanto que tá hoje? 1.113 reais com 99 centavos. Uma desvalorização de mais de 50%. Por quê? Porque agora tem um elefante branco lá parado, tem que pagar manutenção, tem que pagar imposto, tem que pagar segurança e o inquilino cadê? Não tem ninguém pagando. Daqui a pouco, o que acontece? Pode acabar o dinheiro do fundo e aí os cotistas vão ter que colocar mais dinheiro nisso. Então tem que saber investir antes de meter a cara. Entende? Eu tenho que analisar a quantidade de imóveis que o fundo tem, é interessante que ele tenha vários, a quantidade de inquilinos, né? Poxa, um fundo tem 5 imóveis, todos alugados pro mesmo inquilino. Adianta alguma coisa? Não. Se esse inquilino quebrar, falir, o que acontece? Acaba a renda de todos esses imóveis. E não é fácil assim alugar de novo um imóvel, demora um certo período de tempo, às vezes demora um ano, às vezes mais que isso. Então eu preciso analisar esses pontos, qual o objetivo do fundo, eu preciso analisar o preço, eu preciso analisar o rendimento que vem do aluguel, o risco por meio dessa tal de vacância, a diversificação do fundo imobiliário, quantos ativos, quantos inquilinos. De uma maneira geral bem por cima, é isso que eu preciso fazer pra eu escolher um bom fundo imobiliário. E tem a questão do setor também. Tem fundos imobiliários, por exemplo, que tem imóveis que são alugados pra bancos, tem outros que são alugados pra universidades, outros são alugados pra hospitais, outros pra hotéis, outros imóveis são alugados pra escritórios de empresas, outros são alugados pra galpões de estoques das empresas, e tem esses vários setores que eu preciso selecionar e ver como funciona cada setor e escolher aqueles setores que eu quero investir, certo? Mas bem por cima seriam esses pontos, tá? Vinícius, é muita coisa, meu Deus, é muita coisa, talvez, porque você nunca tenha investido. Se você for pegar um passo a passo, claro, entendendo cada minúcia do que eu falei aqui, 5 minutos você analisa um fundo imobiliário, bem rápido mesmo, no máximo 10 minutos. Onde eu encontro as informações das ações que saem de 3 em 3 meses? Você pode encontrar direto no site da empresa, tá? Uma, o que que é uma ação? Uma ação é uma parte da uma empresa. Se eu compro uma ação, eu tô comprando uma parte da uma empresa e tô me tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa. E aí, eu como sou dono da empresa, eu posso, na verdade, qualquer pessoa consegue ver os resultados. Quanto que uma empresa teve de lucro, teve de prejuízo, né? A cada 3 meses, porque as empresas que tem ações na bolsa, elas são obrigadas por lei, por causa da lei das SAs, tá? Elas são obrigadas por lei a divulgar de forma aberta e pública os seus números a cada 3 meses. Então, elas divulgam como que foi o seu primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, assim por diante. E se você for pesquisar no Google, você pode ir lá no Google, www.google.com e aí você digita RI, R de rato, I da igreja, RI, e o nome da empresa que você quer ver. E aí você vai botar isso no Google, o primeiro link a aparecer é o site de relações com investidores, certo? Relações com investidores. Aí eu entro lá nesse site e lá vai ter algum campo, apresentação de resultados, certo? Geralmente vai ser isso, ter uma apresentação de resultados, eu consigo ver os resultados que saem a cada 3 meses, tá? No próprio site da empresa, na aba de relações com investidores. Vinícius, já tenho fundo DI, já investi no IPCA+, em 2026, agora posso começar nas ações de pouquinho, não é assim que funciona, tá? Por que não é assim que funciona? Vamos pensar o seguinte, o processo de investir, o investidor, ele é semelhante a uma pessoa, ele começa um bebê, ele nasce um bebê, ele não sabe nada, ele vai aprendendo, ele vai, muitas vezes, pegando informação aqui e ali, ele vai tentando caminhar, ele cai, ele se esborracha, ele se machuca, e ele vai crescendo com o tempo, ele escolhe uma metodologia, ele se porta como um adulto maduro e faz o que tem que ser feito, não fica batendo a cabeça, tá? Tentando fazer loucuras que vai ficar rico do dia pra noite, mas é um processo, isso é o investidor. O processo do investimento, se você investir um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá, depois aqui, depois aqui lá, você vai estar dando uma de investidor metralho, o que que é isso? Você vai estar metralhando, atirando pra tudo que é lado. Então, qual é o processo correto? Você primeiro faz o planejamento dos seus investimentos, o que que significa isso? Antes de eu começar a investir, eu preciso planejar, antes de eu começar a investir, eu preciso saber onde eu vou investir exatamente, tá? E aí, o que acontece? Tendo esse planejamento feito, eu vou seguir esse planejamento. Então, por exemplo, fui lá, planejei a minha magara, a minha carteira de investimentos que vai fazer eu estar sempre em alta, eu lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, o que que eu vou fazer? Eu vou formar a minha magara completa, vou investir em todos os investimentos da minha magara de forma completa. Poxa, se eu tô com muito pouco dinheiro, tô começando agora, tá tudo bem com isso, eu vou lá e eu invisto por partes e eu vou progredindo com base no investimento que eu vou fazer. Por exemplo, aí eu posso começar a investir pela renda fixa, coloco um pouco na renda fixa, depois eu iria pra os fundos imobiliários, depois eu iria pras ações e quando eu fosse pras ações eu teria que ir automaticamente pras antiações. Então, não existe a possibilidade de eu investir em ações sem antiações. Entende? Por quê? Se não, vem uma queda aí e eu vou ter uma ampla desvalorização nas ações. Eu não vou estar sempre em alta. Entende? Então, eu preciso respeitar a minha magara. Então, eu vou seguindo o fluxo do meu planejamento. Planejei, aí eu invisto, tá? Mas cuidado com essa questão. Investi aqui, investi lá, agora eu vou pra lá. Isso não pode estar perdido. Isso tem que ter uma linha clara. Tem que ter um planejamento feito antes. E o planejamento só vem quando eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Sei o que eu tô fazendo, planejo, executo. Esse é o processo. Se não, eu vou ficar sempre nessa. Invisto aqui, invisto lá, invisto lá. E aí eu vou indo daqui pra lá quando eu vejo, eu tenho um monte de coisa que nem eu já tive. Gente, eu já investi por meio de seis corretoras diferentes. Um pouco de investimento em cada corretora. E aí fica aquela bagunça, aquela confusão. Chegou uma hora que eu, pra eu anotar tudo que eu tinha investido, eu fui ver que anotado eu tinha menos investimentos do que eu realmente tinha, porque eu perdi o controle. Então, primeiro eu preciso planejar com base na minha vida onde que eu quero chegar, o que eu quero alcançar. E aí com base nisso eu planejo meus investimentos, depois eu vou lá e executo. Gente, é doideira, é loucura ficar investindo, ah, eu quero ter uma rentabilidade XYZ. Investir não é pra ganhar dinheiro. Tá maluco, Vinícius? É, não é pra ganhar dinheiro. Investir é pra você ter a bendita vida que você quer ter e não tem hoje. Então você precisa planejar quando que você vai chegar lá, quando que você vai realizar cada coisa. E você vai investir com base nisso. Senão, talvez você esteja indo devagar demais até lá e você vai ter mais dinheiro mas não vai chegar onde quer. Talvez você esteja indo rápido demais até lá e tá deixando de viver tua vida no hoje como eu deixei muito, era muito mão de vaca ou sovina pra quem for menos enfático. E aí eu tava deixando de viver o hoje. Só que a minha vida tava indo pra um caminho diferente do que eu queria. Eu tive que reajustar essa rota. Você não precisa reajustar, é só não errar. É só fazer certo desde o início. Então planeja onde você quer chegar, constrói os teus investimentos, teu planejamento com base nisso e aí depois vai lá e investe. Senão você vai ter retrabalho. Me escuta porque eu tive retrabalho. Próxima pergunta. Comprar na baixa e vender na alta. Rebalanceamento seria manter a mesma percentual de ativos? O que que é o rebalanceamento? Com base nos meus objetivos, com base na minha situação de vida, com base no meu perfil, no quanto eu tolero o derrisco com base nas escolhas, no tipo de ação que eu quero investir, no tipo de fundo imobiliário que eu quero investir com base nas minhas escolhas na minha vida, eu vou formar uma carteira de investimentos, uma combinação de investimentos. O que que é isso? Eu vou definir quanto por cento do meu dinheiro eu vou investir em cada coisa. Então vou investir tanto por cento em ações, tanto por cento em dólar, em ouro, fundos imobiliários, títulos públicos. Beleza. Formei aqui a minha carteira ideal. Formei minha carteira ideal, o que que eu vou fazer? O que que vai acontecer? Eu vou lá e vou investir. Vou investir na minha carteira ideal, tá? Ideal para a minha vida. Aí, com o passar do tempo, os investimentos eles vão oscilar. Ações vão subir, dólar e ouro vão cair, fundos imobiliários vão subir, por exemplo, num determinado período, renda fixa vai dar alguma rentabilidade que eu não sei qual é, para cima, para baixo, pum. Depois de passado algum tempo, os meus investimentos eles não vão estar respeitando esse percentual ideal. eles vão estar com um novo percentual, porque alguns investimentos subiram, outros caíram. O que que é o rebalanceamento? É eu voltar para a minha configuração ideal da minha carteira de investimentos. Ou seja, o que tivesse valorizado, eu vou vender uma parte. O que tiver desvalorizado, como eu estou seguindo a metodologia, eu sei analisar investimentos que tem valor, eu sei que existem ciclos, que todo investimento sobe e cai com o passar do tempo, por causa da dinâmica do capitalismo, enquanto tiver capitalismo vai ser assim, não é só normal, é necessário que isso aconteça. Então, com o passar do tempo eu vou fazendo isso, eu volto para a minha configuração inicial, fazendo isso, eu vendo que eu tive lucro e compro aquilo que está caindo, que está tendo prejuízo, porque eu estou comprando em promoção, mais barato. Justamente com o lucro disso que está me dando dinheiro. Aí, o que acontece? Com o passar do tempo, esse ciclo vai se reverter, o que estava subindo vai começar a cair, o que estava caindo vai começar a subir. Como eu fui fazendo o rebalanceamento durante esse período, eu fui vendendo aquilo que estava subindo para comprar o que estava caindo, eu tenho uma quantidade muito maior agora disso que estava caindo e começou a subir. Quando eu começar a vender isso que estava caindo e começou a subir, eu vou vender muito mais, vou ter muito mais lucro. E aquilo que estava subindo e começou a cair, o que acontece? Eu aproveitei para vender nesse período de alta e agora, à medida que cai, eu vou comprando mais para eu ter uma maior quantidade e quando ele voltar a subir, eu conseguir vender e ter um lucro muito maior. Então, esse é o princípio do rebalanceamento. É manter exatamente a mesma porcentagem do teu dinheiro investido com base na tua carteira ideal. Na carteira de investimentos que foi criada com base na tua situação devida, por quê? Porque investir não é para gerar dinheiro, investir é para você ter a vida do jeito exato que você quer ter e talvez você nem imagine que dá para chegar onde você realmente pode, entende? Então, você tem que construir com base nisso e aí o rebalanceamento é sempre voltar para essa configuração para você conseguir pegar uma parte desse lucro, investir onde está em queda para conseguir comprar investimentos em promoção e depois vender um preço muito mais alto. Como que eu faço para investir em tudo dê uma vez só se o dinheiro é pouco ou eu espero juntar mais dinheiro e daí começo? Olha só, você pode esperar juntar mais dinheiro e ir deixando esse dinheiro que você poupa todo mês na renda fixa, tá? Mas para você começar a dar os primeiros passos do investidor sempre em alta, com R$200, você já consegue fazer isso. Eu tenho certeza que você consegue de uma semana para outra R$200, qualquer pessoa que está aqui comigo, qualquer pessoa consegue R$200 de uma semana para outra. É só olhar na volta e ver um monte de coisa que você não usa e que você pode vender. Você já vai conseguir R$200, tenho certeza, certo? Então com R$200 já dá para começar a montar essa estrutura e aí depois você vai seguindo o planejamento e vai investindo nas outras chaves, tá? Mas com R$200, por exemplo, já dá para investir em ações de dólar. Hoje com R$10 é para investir em ouro, entende? Dinheiro não é um empecilho para ninguém investir, tá? Não é um empecilho para ninguém, está sempre em alta. Investimento em dólar, onde que eu devo investir em fundos cambiais ou no IVVB11? O que que é esse tal de IVVB11? Investimento em fundos cambiais é investimento em dólar, tá? Então para dólar é dólar, dólar é dólar, ações americanas são ações americanas. O que que é o IVVB11? É o ETF, um Exchange Traded Fund. O que que é isso? É o fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores, tá? E aí, eu investindo nesse IVVB11, eu tenho a rentabilidade do índice S&P 500. O que que é esse índice S&P 500? É um índice que dentro dele eu vou ganhar a valorização das 500 maiores empresas negociadas na Bolsa Americana, tá? Em linhas gerais é isso. Eu vou replicar esse fundo, esse ETF, que é um fundo de investimento, ele replica a rentabilidade do S&P 500, que é a espécie de índice Bovespa dos Estados Unidos. é um índice que representa a valorização ou desvalorização das ações que compõem esse índice do S&P 500, 500 empresas da Bolsa Americana, tá? E aí, o que acontece? Investir em dólar é investir em dólar, investir em ações americanas é investir em ações americanas, são duas coisas completamente diferentes, tá? Uma, por exemplo, quando eu tô investindo em fundos cambiais, quando eu tô investindo em dólar, eu tenho qual oscilação? Do dólar. Quando eu tô investindo em ações americanas, eu tenho qual oscilação? Do dólar? Não, das ações americanas. Vinícius, isso é óbvio, eu sei que é óbvio, mas, deixa eu deixar mais claro isso. Muitas vezes a gente acha porque por ser um investimento dolarizado é dólar, mas não é. O que é um investimento dolarizado? É um investimento que tem influência do dólar. Ter influência do dólar não é a mesma coisa que eu investi em dólar. Faz sentido? Então, vamos pegar três datas, tá? 2020, 2008 e 2000. O que que aconteceu com quem investia em ações brasileiras e ações americanas ao mesmo tempo? Perdeu em dose dupla. Tanto as ações brasileiras quanto as ações americanas tiveram queda. 2000, 2008, 2020, tá? qual é o meu propósito de investir em dólar? Eu lucrar nos momentos de queda das ações brasileiras. Se eu invisto em ações americanas, não cumpra essa função. Por quê? Porque as ações americanas têm influência do dólar, mas elas não são definidas somente pelo dólar. Pensa o seguinte, se você investir na ação de uma empresa americana, o quanto ela vai valorizar ou desvalorizar depende do resultado dela. depende se ela é uma empresa lucrativa ou se ela é uma empresa quebrada, se ela é uma empresa que tá aumentando o lucro ou tá diminuindo o lucro. Se é uma empresa que tá num setor bom ou que tá num setor ruim. E também tem influência do dólar. Então o dólar, ele pesa ali, mas ele não é todo fator. Se eu quiser tá sempre em alta, eu preciso investir em dólar. Se eu investir em ações americanas, eu vou tá dolarizando os meus investimentos, mas eu não vou tá investindo em dólar. Entende? Eu vou ter uma influência, mas eu não vou investir onde eu tenho que investir. Por quê? Em momentos de crise internacional, eu vou perder em dose dupla. Vou perder em dobro. Certo? Por quê? Porque eu decidi ter influência do dólar e não investir em dólar. Então dólar é dólar, ações americanas e ações americanas são coisas totalmente diferentes. Boa noite! Como eu faço pra investir em dólar através da corretora Clear? A Clear teria que ser só por meio de contratos futuros na Bolsa, o que vai demandar tempo diário, dedicação diária, pagar mais imposto de renda, tem mais estresse com declaração de imposto de renda, tem que estar mandando, tirando dinheiro da corretora toda hora, então eu não vejo que é o melhor caminho. Na Clear não tem como, por exemplo, investir por meio de fundos cambiais. Então o ideal é investir por outra corretora onde exista um fundo cambial com uma política de investimento adequada e com baixíssimas taxas de administração. A Clear não oferece isso. Se você tivesse posicionado incógnia, manteria a posição ou sairia no prejuízo? Vamos lá, vou te ajudar a tomar essa decisão. Imagina que você sonhou, você teve um sonho e aquilo foi claro na sua cabeça, mas três pessoas na sua família sonharam com a mesma coisa, que embaixo de uma árvore e no meio de um campo tinha um baú cheio de ouro. Cheio de ouro lá. E aí você decidiu ir lá e cavar embaixo daquela árvore. E aí você está lá cavando, 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 cavando e você quer encontrar o baú de ouro. E está cavando, cavando, cavando e está suando e passaram dias e dias está cavando e nada e cadê esse ouro? Não está lá. E aí passa um tropeiro atrás de você e diz, ó, mandaram te entregar esse mapa. E nesse mapa está apontado onde está esse baú de ouro aí que você está procurando. E na verdade não está nessa árvore, está na outra árvore. O que você faz agora? Você continua cavando no mesmo lugar ou você vai cavar no outro lugar? Sabendo que o baú de ouro está no outro lugar. É confirmado. Digamos que foi uma iluminação divina. Você sabe que o lugar onde está o ouro não é onde você está cavando. É no outro lugar. O que é que você faz? Você continua cavando no mesmo lugar ou você muda de lugar? esquece toda toda essa terra que você tirou. Esquece todo o esforço que você teve. Esquece todo o suor que caiu aqui do teu rosto e você estava cavando para achar o ouro ali. Você esquece isso e vai cavar onde está lá o ouro ou você continua cavando no mesmo lugar só porque já se esforçou demais ali. é a mesma coisa com a situação por exemplo da Cogna. A Cogna ontem os meus alunos estavam perguntando sobre ela na nossa mentoria ao vivo. A gente teve uma mentoria ao vivo ontem e eu fui olhar a Cogna e ela dá prejuízo. Para que eu vou investir em uma empresa que dá prejuízo? O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? O aumento do lucro da empresa. Se o lucro aumenta o preço sobe. Se o lucro cai o preço cai. Então quando eu estou investindo na ação de uma empresa que dá prejuízo que ela dá prejuízo ela não dá lucro significa que eu estou queimando meu dinheiro. Para que eu vou continuar investindo em uma ação dessa? Trazendo essa analogia só para simplificar e clarificar a resposta sem dúvida nenhuma eu venderia no prejuízo. Por que? Eu sei que o tesouro não está ali. Eu sei que não está ali. Por que eu vou continuar ali? É muito mais inteligente eu tirar meu dinheiro dessa e investir em uma outra ação de uma empresa lucrativa que tem um preço bom não adianta ela estar cara que não seja muito endividada para eu não ter um nível de risco muito alto uma empresa redondinha que está pronta para lucrar senão eu vou ficar ali com uma âncora me puxando puxando meu dinheiro para eu não ter rentabilidade só porque eu já estou ali já estou perdendo dinheiro. Isso aqui é o nosso ego agindo cuidado. É o nosso ego não querendo assumir que teve prejuízo. E está tudo bem ter prejuízo. beleza, passou. Vira a página e agora escreve uma página nova investe em outra coisa que faça sentido. Eu, eu Vinícius Marinho isso não é uma recomendação de investimento eu com certeza sairia no prejuízo sem dúvida alguma. Fundo DI ou tesouro selic para reserva de emergência? O Comicotas influencia? Bom, se eu vou formar eu chamo de reserva de liquidez um pouquinho diferente da reserva de emergência mas é uma reserva de dinheiro que eu tenho para situações emergenciais ou para oportunidades. um dinheiro que eu tenho que ter para resgatar a qualquer momento, tá? Então, onde que é melhor investir? Tesouro selic ou fundo DI? Depende do fundo DI. Se for o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração financeiramente vale mais a pena o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Por quê? Porque ali eu não pago taxa esse é um ponto, tá? Além desse ponto eu tenho uma maior liquidez no fundo DI com taxa zero, tá? Eu tenho, por exemplo eu posso resgatar o meu dinheiro no mesmo dia no mesmo dia, tá? Sendo que se eu investir no tesouro selic eu tenho que esperar um dia útil para esse dinheiro cair na minha conta só que o fundo DI do tipo simples com taxa zero tem o Comicotas o que é o Comicotas? Uma antecipação do que eu tenho que pagar de imposto de renda sobre o lucro que eu tive a cada seis meses isso é cobrado de mim no tesouro selic seria só no momento que eu resgato o dinheiro mas mesmo assim vale a pena financeiramente mesmo no Comicotas o fundo DI ele acaba rendendo mais por causa da existência da taxa de custódia do tesouro direto tá? Então mesmo no Comicotas financeiramente vale mais a pena eu tenho a minha reserva de liquidez melhor do que me perguntar o que fazer o que eu faço, né? Eu tenho a minha reserva de liquidez no fundo do tipo simples com taxa zero de administração Vinícius o que você acha de criptomoedas Bitcoin por exemplo? Bom, criptomoedas nada mais é do que uma aposta, tá? Não tô dizendo que não pode ser feito pode ser feito agora eu tenho a minha magar a carteira de investimentos que vai me fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa um investimento onde eu tenho previsibilidade onde eu tenho resultado onde eu tenho uma metodologia que dá resultado em décadas que faz todo sentido que é baseado no comportamento humano onde não tem nenhuma interferência de algumas poucas pessoas que mandam o jogo e direcionam os investimentos isso é um investimento tá? Agora se eu quiser colocar 1% do meu dinheiro em criptomoedas tá tudo bem vai ser uma aposta uma especulação sabendo que eu posso perder tudo não tem problema em colocar não por quê? isso pode rentabilizar se der certo eu digo daqui 10 15 anos se der certo essa tecnologia e o Bitcoin a gente der a sorte do Bitcoin ser a criptomoeda utilizada aí isso pode se multiplicar por 10 100 mil vezes sei lá não tem noção disso porque a gente não tá lá naquela situação mas pode se valorizar absurdamente então se eu tiver um dinheiro pequeno um valor pequeno do meu patrimônio total pode fazer sentido se eu quiser apostar nisso nessa tecnologia nessa criptomoeda em si tem vários riscos tem o risco por exemplo de eu investir em Bitcoin a tecnologia dá certo for adotada mas o Bitcoin com o tempo acaba sendo substituído por outra criptomoeda que talvez nem tenha surgido ainda e o Bitcoin vai a zero tem risco de controle governamental os governos todos estão criando a sua própria criptomoeda o que vai desvirtuar todo o objetivo das criptomoedas porque a ideia era ser descentralizado para desvincular o governo se o governo tá criando a sua própria e vai adotar a sua própria ele pode pegar e colocar em lei que tá restringido o uso é crime o uso da criptomoedas e pronto só do governo pode enfim não tem ninguém controlando esse negócio você não tem a quem recorrer se tiver algum problema então assim é um mercado muito especulativo com o tempo pode vir a gente ter muito mais segurança nisso mas é aposta não tem caminho então se você for colocar algum dinheiro no seu lugar eu colocaria o que? no máximo 2% do meu patrimônio não mais que isso sabendo que é uma aposta que a maior chance que você tenha de perder tudo mas tem a possibilidade de ganhar n vezes só que a tua vida não vai ser transformada por isso tua vida vai ser transformada pelo teu investimento porque se você quiser transformar a tua vida por meio das criptomoedas você pode destruir ela é tipo o jogo de roleta russa é meio que tudo ou nada será que faz sentido? na minha cabeça não faz mas essa é a minha visão Vinícius se possível faça um breve relato sobre a Oi como você acha que vai ficar? humm tá me cheirando mal essa pergunta eu não tô nem aí pra como vai ficar poxa Vinícius que estúpido que falo da educação não não é falo da educação deixa eu explicar um dos grandes erros dos investidores é ficar contando com o que ainda não aconteceu é ser um investidor da esperança eu investi meu dinheiro em algo que eu acho que vai dar certo é eu pegar um guru de investimento que não existe nenhum isso é pura bobagem eu pegar um guru de investimento que acertou uma ele falou alguma coisa que aconteceu foi lá e aconteceu e eu achar que ele vai continuar acertando e aí eu digo poxa essa empresa XYZ pode ser muito boa vai investir nela eu não fico eu já fiquei nessa prisão de tá todo dia antenado no que que tá acontecendo tá melhorando não tá tá piorando meu Deus será que eu investi certo será que eu investi errado caraca que vida maldita da escravidão sabe o que que eu faço hoje eu cansei chegou uma época que atrapolei inclusive no meu casamento então eu cansei e aí o que que eu fiz eu vi que tinha uma maneira muito mais inteligente de eu investir em ações como eu pagando barato por empresas que já dão resultado então eu não fico torcendo rezando pra que uma empresa tenha resultado e meu investimento der certo eu já pago barato por empresas extremamente lucrativas entende então meu foco não tá no que vai acontecer porque eu não sei não tem bola de cristal muita gente diz que sabe que o gráfico vai dar uma pirueta um duplo carpado e vai apontar que vai subir ou que vai cair ou que eu eu sou melhor que todo mundo eu fiz uma análise que ninguém tá vendo e eu vejo que a projeção pra essa empresa de todo mundo errado só a minha tá certa e eu tô investindo com base na projeção de um cara que é iluminado poxa gente a gente não consegue pro meu futuro então o que que eu faço ao invés de eu investir com base em algo que eu acho que vai acontecer que eu tô rezando torcendo pra acontecer eu saio desse mundo maldito da escravidão da minha dependência de estar acompanhando noticiário mercado financeiro e eu invisto em ações baratas de empresas que dão muito resultado e tem inclusive pouca dívida pra eu ter um risco muito baixo no investimento em ações tá então o que acontece o tô falando isso por quê porque não importa como que vai ficar o que importa é como ela tá hoje como ela se comporta por exemplo em momentos de crise como que ela tá hoje ela dá resultado ela dá lucro ela tá redondinha o preço dela tá bom em relação ao lucro que ela gera em relação ao valor daquele patrimônio lá como que tá o endividamento dessa empresa a Oi é uma empresa em recuperação judicial já tem enrosco envolvida com quase falência então assim tem que analisar tudo tem que analisar tá não tô dizendo pra investir pra não investir até porque eu não recomendo investimento tá senão eu vou estar descravizando também não quero descravizar eu quero te dar liberdade pra você investir por conta própria de forma independente sempre precisar de mim nunca mais você só aprende comigo o processo depois implementa na sua vida mas assim eu foco no hoje eu não foco no amanhã o hoje eu tenho o amanhã eu não tenho então não faz sentido investir no que eu não tenho investir no que eu não consigo enxergar é por isso que a maioria dos investidores acha que é complexo é por isso que a maioria dos investidores quem tá começando fica consumido é engolido pelo noticiário pela bolsa de valores e acha que tem que continuar fazendo isso é por isso que 95% perde dinheiro na bolsa infelizmente vai continuar assim eu tô aqui nessa luta junto com várias pessoas pra conseguir diminuir esse percentual de 95% pra 94% depois pra 93% depois pra 92% e assim a gente vai tenho 400 mil reais onde eu deveria investir no investimento que vai te entregar a maior rentabilidade da sua vida no teu conhecimento para Vinicius com essa falaiada aí eu sei que você tem um programa de acompanhamento que você abre algumas turmas algumas vezes por ano tá bom não precisa fazer comigo tá não é sério você precisa investir no teu conhecimento o teu conhecimento que vai te gerar resultado você precisa você tem duas fontes de energia você tem tempo e dinheiro se você tem dinheiro faz muito mais sentido você pagar alguém pra te mentorar pra te ensinar uma só metodologia de investimento e aí você paga pra isso pega todo o restante de dinheiro vai lá e investe sabendo o que tá fazendo uma carteira de investimentos construída com base na tua vida e onde você quer chegar o que você quer agora você quer ter renda você quer aumentar o patrimônio você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa lucrando nas altas e nas quedas você quer aumentar o patrimônio você quer ter renda quando eu tava explicando pra um aluno como que ele fazia pra viver de rendimento por meio do método investidor sempre alto porque ele não quer perder dinheiro nas quedas da bolsa então o que você quer qual o seu objetivo quando que você tolera de volatilidade isso tudo depende então você precisa aprender uma metodologia e depois investir jamais confiar em ninguém nem no Vinícius não confia em mim se algum dia eu bater a cabeça na parede eu beber e vier aqui invista em tal coisa não escuta não investe investe com base no seu conhecimento no que você aprendeu na estratégia que você tem que entender e aí você implementa se você não tem dinheiro é mais imperativo ainda que você faça isso você tem mais pressa do que quem tem dinheiro quem tem dinheiro tá tranquilo vai lá vai pagar um curso uma mentoria um programa não sei pra aprender ou fica esperando e demora muito mais tempo porque é muito mais caro podia estar tendo rendimento agora se você não tem dinheiro você tem mais pressa ainda porque você não tem muito dinheiro então você precisa ter resultado mais rápido por isso que tudo na minha vida hoje é eu busco identificar qual metodologia vai me levar onde eu quero e eu essa é uma decisão particular tá eu quero pagar as pessoas mentores pra me ensinarem a chegar onde elas chegaram e eu não cheguei ainda mas eu quero ir pra lá não faz sentido eu ficar batendo a cabeça na parede então assim pra todo mundo se você não quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa não é comigo vai fazer algum treinamento algum curso alguma mentoria com outra pessoa mas faça se você for fazer isso pra alimentação é a mesma coisa se você for fazer isso pra sei lá pra tocar piano é a mesma coisa se for pra tocar violão é a mesma coisa se for pra tocar sabe então assim primeiro investe no teu conhecimento sabendo o que você tá fazendo aí você vai lá e investe teu dinheiro não faz sentido inverter a lógica a gente quer saber onde investir antes de saber investir se você fizer isso você tá entregando teu futuro nas minhas mãos e aí se eu tomar uma decisão que não não vai levar não vai te levar pra onde você quer chegar a culpa depois vai ser de quem? sua porque você terceirizou teu futuro pra mim tá falo isso com muito carinho de verdade foca no teu conhecimento aplica uma metodologia com base na tua situação de vida e aí você vai lá e faz não faz sentido investir sem metodologia sem domínio do caminho claro que você tem que seguir se tiver uma crise o que eu faço? se tiver alto se tiver queda o que eu faço? eu tenho que saber tudo o que eu tenho que fazer no caminho sabendo tudo o que eu tenho que fazer no caminho aí eu vou lá e faço mas nunca entrega o teu futuro nas mãos de ninguém esse com certeza é o pior pior decisão que você pode tomar no tesouro IPCA+, o pagamento da inflação e do rendimento é feito anualmente? não se eu invisto no tesouro IPCA+, que é um dos três tipos de títulos públicos o que acontece? eu vou ter essa valorização esse ganho lá na data de vencimento todo título público tem um prazo de validade tem uma data de vencimento tá? então por exemplo tem o tesouro IPCA+, 2026, 2035 e assim por diante tá? tem outras datas também se eu investir no 2026 eu vou ganhar o acumulado da inflação de cada ano mais o rendimento isso de cada ano lá em 2026 tá? eu posso se eu quiser não é uma estratégia boa eu posso investir com juros semestrais que me pagam juros semestralmente só que assim eu vou pagar muito mais imposto de renda então não faz sentido não vale a pena eu vou acabar tendo uma rentabilidade menor então não é a cada ano é só lá no final do período tá? de qual período? da data do vencimento do título Vinícius mas eu sei que eu posso vender esse título antes todo dia eu posso vender se eu quiser sim mas é a rentabilidade que você vai ter depende do momento de mercado não vai ser a rentabilidade contratada o IPCA mais tanto por cento que aparecia lá no momento que você for investir tá? aí é outra rentabilidade a depender do momento do mercado pra ter aquela rentabilidade que aparece lá pra você na hora de investir é só lá na data do vencimento e se você aguardar até essa data do vencimento que nada mais é do que o prazo da validade do título certo gente? se você realmente curtiu essa live aqui aprendeu várias coisas novas fez sentido pra você te ajudou aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nesse botão tá? porque assim as redes sociais divulgam pra mais pessoas você vai estar me ajudando a ajudar muito mais gente e você pode fazer isso também se esse conteúdo teve uma edificação pra você fez clarear algumas coisas na sua cabeça pode ajudar outras pessoas então compartilha diretamente com seus amigos no whatsapp pelo menos um grupo do whatsapp só não deixa essa mensagem morrer aqui tá? e se você quer participar da próxima consultoria gratuita me segue no instagram meu instagram arroba marinovinicius arroba marinovinicius toda quarta é 2021 rola mais uma consultoria gratuita essa é a consultoria do número 65 faz mais de um ano que a gente já está fazendo isso toda semana tá? te vejo na próxima é isso aí um grande abraço e até mais que a gente já está fazendo isso